E aí mano, sabe onde eu tô? Tô curtindo um lindo entardecer aqui em Gulliver Avenue, coração financeiro de Nova York aqui mano Avenida, o metro quadrado mais caro do mundo aqui mano Vai ter uns invejoso falando assim, é? Você tava procurando uma autoescola em conta aí pra sua filha tirar a primeira habilitação dela aí? Você já insistiu pra ela andar de ônibus, mas ela quer tirar a habilitação porque quer? Você acabou achando em Dayatuba, aí autoescola Portugal, aí autoescola mais barato da região Aí autoescola Portugal, aqui pra você, ó Aqui é Gulliver, mano, olha esse entardecer que maravilhoso Você acha que em Dayatuba tem um pôr do sol disso aqui? Em Dayatuba, seu briocão Aqui é outro país, aqui é longe, eu tô longe Inclusive eu queria aproveitar esse clima londrino aqui Fazer uma Translations with Cancers, um grande clássico do cancioneiro norte-americano De uma linda canção que diz mais ou menos assim, ó Pausa dramática So, Hilbert think he can tell Evan from house Man's trunks for pints Can't tell me in frill Smoking way With smile on the face Hilbert think he can tell Diz o que? So, Hilbert think he can tell Tipo, eu sou o Uber Que você pode ligar Que você sabe que tem Uber que você liga direto pro cara, né? O cara dá um balão no Uber, né? O cara dá um pirulito O cara passa o WhatsApp pro C, você liga direto O cara faz uma maracutaia, né? Levan from house Tipo, te leva até o inferno Mesmo strong for pints Tipo, mesmo se eu tiver com a pontuação estourada Can't tell me in frills Pode me ligar até no frio E por aí vai, né? Coisa linda Filho, quanto mais cresce, mais gasta Mais dá gasto Mais caro fica Ainda bem que eu tenho dinheiro sobrando Ainda bem que eu tenho dinheiro